Cinco congregações de Boa Vista passaram por reformas no telhado. Os serviços de revitalização foi para evitar os danos causados pelo inverno. Em menos de um mês, todas receberam a estrutura. A congregação do Aparecida foi uma das beneficiadas, junto com o Messejana 1. O departamento da igreja no Cidade Santa Cecília também recebeu a cobertura para atender os alunos da Escola Dominical. Na congregação do Silvio Botelho I, foi realizado o serviço de calha. Nosso pastor presidente, ele trouxe e mandou para nós materiais para poderem ser feita a manutenção das nossas calhas. Inclusive, foi trocada também algumas calhas, porque estavam com defeitas, estavam com problemas. E hoje, graças a Deus, nós já estamos preparados para receber a chuva. E não vai dar nenhum problema de vazamento em nome de Jesus. A igreja está feliz. A igreja do Silvio Botelho I agradece a Deus, agradece a nossa diretoria na pessoa, o nosso pastor presidente, pastor Isamar, pessoa Ramalho, pela bênção que nos enviou no nome de Jesus. É o seu dízimo e a sua oferta sendo utilizado da maneira correta na nossa igreja. Amém. A igreja do Buritiz II também recebeu o telhado em um novo tamanho, em uma medida maior para o novo templo erguido. Assembleia de Deus, trabalhando e crescendo.